Bom senhoras e senhores, nos encontramos novamente aqui Ainda né, aqui na Feira Livre do Alvorante desta feita Nesse dia 19 de janeiro de 2023 Mostrando para vocês aqui a tarrafa cearense Vou dedicar esse vídeo aqui a Tatiana Souza Aí em Manaus, no estado do Amazonas Rapaz, parece uma mulher bonita, inteligente Que se expressa super bem, que tem um conhecimento incrível sobre as coisas Do estado dela E ela mostra tudo, inclusive ela mostrou Fez um vídeo lá, ela pescando de tarrafa E agora Tatiana, vou mostrar para vocês aqui A tarrafa cearense Está sendo vendida aqui na Feira Livre do Alvorante Isso aqui para quem não sabe é para pegar peixes né Peixes viu O cara joga no mar, ou no rio, ou na lagoa Mas até no riacho, se tiver peixe ele arrasta Nós chamamos aqui de rede de arrasta também E tarrafa A Tatiana mostrou com um galão O galão é diferente, aqui é a tarrafa Mas ela mostrou, ela aprendendo a jogar a tarrafa viu Mostrou também Ela aprendendo a jogar a tarrafa Eu só não vou aprender a jogar a tarrafa aqui Porque aqui na Feira não dá né Não dá para a gente jogar a tarrafa Mas se tivéssemos obviamente em um lugar onde tivesse areia ou tivesse água Nós iríamos mostrar como é que se pesca de tarrafa não é chefe? Como é seu nome mesmo é o seu? Seu Manoel Seu Manoel você mora em que bairro? Eu moro aqui na Ponte da Barra Quanto é que o senhor está vendendo essa tarrafa seu Manoel? Essa aqui é R$300 Diga aí olhando para o celular R$300 R$300 Menor peça é R$200 Como é? Menor peça é R$200 Com R$200 você leva essa tarrafa Então quer dizer que com R$200 você compra uma tarrafa que vai pescar na Barra do Ceará todos os dias Tem peixe para comer em casa Nunca mais precisa comprar peixe Então quem quiser ainda dá tempo Vem aqui a Feira Livre do Alvore nesse dia 19 de janeiro de 2023 Comprar a tarrafa do seu Manoel por apenas R$200 Para você pegar peixe na água doce, na água salgada Enfim Essa é a tarrafa cearense Observe outra aqui E o homem é realmente tarrafeiro No mais valeu Deus, valeu Jesus Para mais um vídeo bacana, mais um vídeo legal Seu Manoel, joinha para o canal Valeu, vem para trás Tchau, tchau pessoal